Não me puedo imaginar Não me puedo imaginar Minhas horas Sem tua silueta em minha memória Te has feito parte de minha história Não me puedo imaginar Os anos que virão Não me puedo imaginar Se tu não está Sem tua olhada e tua sonrisa Minha vida não seria a mesma Contigo me sinto que posso chegar Tan alto e tan lejos como Superman Contigo eu me sinto como um héroe Tu amor é minha energia Minha energia Minha energia Minha energia Minha maior hazaia É conquistar Te darte a ti Minha amor por sempre Minha energia 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 Não me posso imaginar minha vida sem ti Não me posso imaginar minhas horas sem tua silhuete em minha memória que has feito parte da minha história Não me posso imaginar os anos que vêm não me posso imaginar se tu não está sem tua mirada e tua sonrisa minha vida não seria a mesma contigo me sinto que posso chegar tão alto e tão lejos como super mar contigo eu me sinto como um héroe tu amor é minha energia e meu motor e minha maior hazaia é conquistar te darte a ti, meu amor, por sempre e proteger a teu coração contigo eu me sinto como um héroe teu amor é minha energia e meu motor e minha maior hazaia é conquistar te darte a ti, meu amor, por sempre e proteger teu coração eu me sinto como um som que eu te amo em minha vida eu o meu amor, por sempre eu te amo em minha vida eu te amo em minha vida eu te amo em minha vida Não posso imaginar minha vida sem você Não posso imaginar minha vida sem você